Vamos ver o que uma ratoeira consegue cortar Começando com uma salsicha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, dourou a salsicha Agora um salsichão Ai meu Deus Cortou o salsichão Um Kinder Ovo Vamos lá Nossa, não cortou o Kinder Ovo Agora uma lata de Coca-Cola Tomara que não faça muita bagunça Vamos lá Minha Coca-Cola está intacta Agora o meu gato Vamos lá Você não achou que eu farei isso com o meu gato, né? Se você achou, deixa o like e se inscreva no canal Eu nunca farei isso